E realmente eu estou cheia de emoção de vê-lo e saber o sucesso que você está fazendo aí com a Asa Branca. Estou muito feliz. Agora eu vou mostrar o patrono. Vem cá, Assis. Faz favor. Vem cá. O patrono desse... O protagonista desse encontro é o jornalista Assis Ângelo, que é um homem também vinculado ao Luiz Gonzaga por força da divulgação do folclore nordestino. Ele está ali atrás agora. Dá para mostrar ele? Então foi ele que juntou essas duas pessoas que há muito tempo queriam se conhecer. Obrigada. Tudo bom, Assis? Valeu. Tudo bem, né? Tem alguma história envolvendo esses personagens todos no seu livro novo, não? Essa coisa que o Tom fala aí do pé do forno, que é o pé no fugareiro, né? Tem muito, né? Conversa ao pé do forno, conversa de lado do... Onde se faz o munguzá, né? Quer dizer, isso à noite, isso tem muito. Quer dizer, essa história do Tom Zé, dela, o Luiz Gonzaga e outros personagens do nordeste, Luiz Gonzaga, naturalmente, uma figura que se destaca enormemente no livro, está cheio de história lá dentro, né? Como é que foi a noite autógrafo, Sônia? Foi tudo bem? É, foi muito bonito. Faltou brilho, né? Porque você promete ir, não foi. Você prometeu ir, não foi, né? Quer dizer, então ela perdeu um pouquinho de brilho. Mas, de qualquer forma, é... A gente deu uma nota aqui. Foi, né? Para a gente ficar rosinha, né? Tá bom. Marculino dava tudo pelo cheiro de Xandu. Ai! Xanduzinha, Xanduzinha, meu xodó. Não é isso? É. Não, Xanduzinha, minha flor. Eu sou pobre, mas você sabe que o meu amor vale mais que ouro em pó.